Olha o seu maduro! Ela cantava pra mim, eu não via Ela sorria pra mim, eu não sabia Ela vinha pra mim, mas eu não via Quando eu percebi, outra brinja existia A cria que queria era chegar com o Valdejoz Ela vai chegar na menina magdalena Ela se chama na colinha, saia de menina magdalena Contagem é doce que ele está Quem tiver medo que treme, hein? Que o Valdejoz abona pra lá, meu irmão! É! Ah, papepa, papepa! 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 Ela cantava pra mim, eu não via Ela sorria pra mim, eu não via Ela não sabia Ela vinha pra mim, mas eu não via Quando eu bezeria, outra brinja existia Queria, queria, era chegar com o Valdejoz Chegaram a mim com o Valdejoz Chegaram a mim com o Valdejoz Na maturinha, saquem o Valdejoz Já tinha o Doce que ia deixar E a filha, que era o Valdejoz Chegaram a mim com o Valdejoz Alô, Brilés, alô, Brilés, comigo! Prazer doido! Ela sofreu pra mim, eu conseguia Ela vinha pra mim, mas eu não ia Quando eu percebi, outro alguém já existia Chegaram a menina, uma lenda 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 Vem a manhã, não vai adiantar Vem a manhã, não vai adiantar